E aí galera, beleza? Vou mostrar pra vocês o box, o DVD do Robocop, coleção completa com três discos, os três filmes, todos tem áudio em português, não tem muito extras, é um box bem fraco, é só aqueles trailers, primeiro tem o comentário, o leitor, os dois só tem trailer, é um box bem simples mesmo, um único estojo, já contém os três filmes, não gosto muito desse tipo de box, mas fazer o que? Tá no Brasil. Então aqui, dentro do estojo tem os três discos, Robocop 1, Robocop 2 e Robocop 3. É um grande clássico, eu gosto muito, mas é questão do box aí de coleção mesmo, então, estão devendo aí um box mais bacana. Apesar de ser barato, acho que eu paguei R$19,90 nesse box, pelo menos o preço compensa. Então é isso galera, é um box bem simples mesmo, não tem muito o que ficar falando, é os três filmes, tem o áudio clássico, o de português, e de extras, tá bem fraco, só tem os trailers mesmo, e o primeiro que tem o comentário, né, do diretor. Então é isso aí, se quiser fazer algumas perguntas sobre o box, é só deixar aí nos comentários que eu respondo. O que é isso aí?